Verónica Macamo é a nova presidente do Fórum Parlamentar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A eleição foi o culminar da 44ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, que decorria na cidade de Maputo desde a segunda-feira. Maputo acolheu durante quatro dias a 44ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, uma Assembleia que adotou vários instrumentos, designadamente resoluções e moções que visam consolidar a integração regional. A transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento Regional constituiu um dos principais objetivos da Assembleia. Não nos podemos dar ao luxo de vacilar, particularmente agora que estamos prestes a chegar ao nosso objetivo maior, a criação do Parlamento Regional da SADC. A 44ª Assembleia Plenária foi marcada para a eleição do presidente e vice-presidente do Fórum Parlamentar da SADC. Verónica Macamo Ndovo, presidente da Assembleia da República de Moçambique, foi eleita presidente do Fórum Parlamentar da SADC, num escrutínio em que Moçambique era o único país elegível. Ao assumirmos a presidência do Fórum Parlamentar da SADC, reteramos o nosso comprometimento para com a causa da integração regional e, com todo o vigor, afirmamos, diante de vossas excelências, que, com o pragmatismo necessário, faremos de tudo para que a nossa luta nas frentes política, econômica e sociocultural seja por ar de êxito. Além da transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento Regional, no seu mandato, Verónica Macamo Ndovo vai privilegiar a visibilidade dos Estados, a equidade do gênero e a adoção de políticas que contribuam para o combate ao HIV-SIDA.